Olá, bem-vindos ao AgroJornal. Vamos falar de queijos? Você gosta? Eu, como mineira, sou suspeita, viu? A receita do queijo Minas, por exemplo, é passada de geração em geração e ganhou sobrenome de acordo com a região onde ele é produzido. Tem o queijo da Canastra, o queijo do Cerro, do Campo das Vertentes. É o mesmo jeitinho de fazer há séculos. No sul do Brasil, a gente encontra o queijo colonial. Lá no Nordeste, o queijo coalho é o mais famoso. No Pará, tem o queijo do Marajó, que é feito com leite de búfala. E em São Paulo? Não existe uma receita padrão, um queijo típico, que seja a cara do Estado. Só que isso não foi problema, não. A falta de uma receita tradicional abriu espaço para a criatividade dos queijeiros paulistas. Diversidade láctea em texturas, formatos, intensidade de sabores. A Carol, da Bela Fazenda, ela faz esse queijo aqui, chama-se Noeiro. E ele é envolto por um tecido que ajuda na maturação do queijo. Esse queijo aqui é o piá, lá do pé do morro que a gente faz. E ele tem a casca lavada, por isso que ele tem esse tom alaranjado, que dá um sabor bem característico para o queijo. A gente tem um queijo fresco da Leiteria Santa Paula, que ele tem um raminho de hortelã. E enquanto esse raminho está fresco, quer dizer que o queijo está fresco também está bom para comer. Tem queijo lavado na beterraba, com cinzas, com mofos diferentes. Então tem bastante coisa legal. Esses são apenas alguns dos mais de 100 tipos de queijos produzidos pelas fazendas, que fazem parte do caminho do queijo artesanal paulista. Um projeto que valoriza a produção artesanal, incentiva a geração de renda e também o turismo. Esses 10 integrantes do grupo estão de porteiras abertas para receber as pessoas, receber os turistas. E a pessoa está acostumada a vir em uma loja comprar o queijo. E é legal você ir visitar o produtor, conhecer onde é feito, como que ele é feito, conversar com o produtor. Esse é um forte apelo do grupo, né? Então o caminho do queijo artesanal paulista, ele foi criado para isso, né? Para fomentar o turismo e mostrar tudo que o produtor artesanal do queijo pode oferecer. Consumidores de outros lugares do Brasil poderão experimentar essas receitas tão locais mais facilmente. Com a aprovação esse ano do selo arte, os produtos artesanais de origem animal, como queijos e embutidos, que já tenham sido inspecionados por um órgão estadual ou municipal de vigilância sanitária e que siga a regulamentação federal, não terão que ser fiscalizados novamente, nem corre o risco de serem apreendidos. Antes, eles só podiam ser vendidos fora do estado de origem se tivessem o selo do Serviço de Inspeção Federal. Falco é jurado de concursos de queijos e há 20 anos é dono dessa loja especializada. Mas há cinco anos a gente descobriu queijo artesanal, começou a trabalhar com queijo artesanal, foi para a Serra da Canastra, conheceu os produtores e aí passou de além de negócio uma paixão e uma missão a gente encara mais ou menos. A gente é apaixonado pelo queijo artesanal. Ele percorre o Brasil em busca de receitas regionais, de queijos únicos e é testemunha de como a burocracia dificulta a produção artesanal. Então, acontece muito ainda hoje, as famílias estão deixando o campo, os pais continuam, os filhos vêm para a cidade e acabam abandonando. Nós temos no Brasil, inclusive, queijos que estão em extinção. Justamente por isso, por causa de uma legislação que restringe, a pessoa só pode vender no município, o vizinho também produz, o outro do lado que produz vai vender para quem. Então, hoje a gente está num momento de valorização, que o queijo está podendo, com a nova legislação, atingir novas fronteiras, chegar a novas lojas, chegar ao público de São Paulo, de Belo Horizonte. E parou de ser uma coisa fechada. Isso está beneficiando muita gente, fazendo uma mudança radical na vida das pessoas no campo. Quando a gente vende queijo artesanal, não vende só o produto, vende a história também daquela família, daquela região. As exigências em relação à qualidade e à higiene não mudam com o selo arte. Reduzir a burocracia na comercialização desses produtos artesanais valoriza o trabalho do produtor rural, principalmente do pequeno, e valoriza também as receitas locais. E o Brasil, diante do mundo, está atrasado em relação a isso. É o que a gente confere no comentário de Eduardo Daer. Eu me recordo, no último Rock in Rio, 80 quilos de queijo, queijo artesanal, queijo feito por microprodutores, e também 80 quilos de linguiça, também feita por agricultura familiar, um trabalho árduo, um trabalho artesanal, um trabalho saboroso, foram parar no lixo. Por quê? Porque não respeitou-se a burocracia que é imposta através de um selo CIF, que é a fiscalização. Para se tirar um selo CIF, leva uma média e grande empresa, no mínimo, dois anos. Vocês podem imaginar que é muito difícil competir nesse tipo de mercado. Uma enormidade de projetos, medidas provisórias, instruções normativas. Tenta ler no diário oficial tudo o que se diz sobre produção de microempresários ou ainda de trabalho artesanal no agronegócio. Sem contar com o problema de tributos. Ora, essa burocracia empurra o pequeno produtor, empurra o agronegócio familiar quase sempre para uma comercialização da clandestinidade. É vender localmente, é vender particularmente para alguns amigos e não ganhar a dimensão que a gente conhece no mercado internacional. No mercado internacional, cidades se transformam em marcas. Na Suíça, existe o queijo gruyère. Na região da França, você tem a champanhe. Ora, são cidades que criam produtos artesanais que depois se transformam em grandes marcas e grandes organizações. Todo mundo nasce pequeno. Ninguém nasce grande. E o AgroJornal continua falando de queijos, mas na semana que vem, você vai acompanhar a nossa visita à centenária Fazenda Atalaia, que faz parte do caminho do queijo artesanal paulista. O AgroJornal de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse programa, outras reportagens e agroentrevistas a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Segue a gente lá. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana para todos nós e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.